Você já conhece o portal de notícias que é conectado com mais de trezentas rádios no Maranhão? Ainda não? Acesse centraldenoticias.radio.br Tudo que é publicado pode ganhar repercussão em todas as regiões do estado. Você também pode participar. Entre em contato através dos canais disponibilizados. Seja um colaborador. Central de Notícias, o maior portal de notícias do Maranhão.